Neste vídeo, vamos pensar em algumas estratégias para podermos subtrair números com 3 algarismos. Por exemplo, vamos imaginar que queríamos calcular 357 menos 156. Parem o vídeo e tentem primeiramente resolver isto sozinhos. Muito bem, uma estratégia possível poderá ser pegar no 156 e dividi-lo, tendo em conta cada um dos seus valores posicionais. O que é que eu quero dizer com isto? Temos aqui 156. Isto quer dizer que temos uma centena, temos 100, 5 dezenas, 50 e 6 unidades. Então, se quisermos dividir o nosso cálculo, podemos pensar que o que queremos calcular é 357 menos 1 centena, ou seja, menos 100, menos 5 dezenas, menos 50, menos 6 unidades, menos 6. Agora, podemos avançar na nossa subtração, tirando partido desta divisão. Se fizermos 357 menos 100, o que é que temos aqui? Vamos retirar uma centena. Se temos 3 centenas, retiramos-lhe uma centena e vamos ficar com 257. Depois, vamos retirar 5 dezenas, vamos retirar 50. Vamos fazer 257 menos 50. E 257 menos 50, o que estamos a dizer é que vamos a estas 5 dezenas retirar 5 dezenas. Vamos ficar com 0 dezenas. Vamos ficar com 207. Por último, só nos falta retirar estas 6 unidades. 207 menos 6, temos 7 unidades. Vamos retirar-lhe 6 unidades. O que é que nos sobra? Vamos ficar com 1 unidade. Então, vamos ficar com 201. Temos, assim, uma estratégia possível para calcularmos esta subtração. E não se aplica apenas a subtrações com 3 algarismos. Pode ser aplicada a subtrações com um número qualquer de algarismos. Mas também poderiam ter pensado de outras maneiras. Outra estratégia que podem utilizar poderá ser olhar para os números que aqui têm e pensar se não há uma forma de os ajustar para que o cálculo seja mais simples para vocês. Por exemplo, podem olhar aqui para este número e pensar o que dava aqui jeito é que em vez de 156 eu só tivesse de retirar 150. E até podem fazer isso. Desde que aquilo que façam para alterar este número, para ser mais simples, o façam também deste lado. Por isso, se aquilo que vos facilita o cálculo é pensar que em vez de 156 o que queriam mesmo era ter aqui um 150, então aquilo que precisam de fazer é retirar aqui 6 unidades. Então, para que esta diferença se mantenha, se vão retirar aqui 6 unidades, então também vão ter de retirar 6 unidades aqui. Então, o que estamos a dizer é que uma estratégia possível poderá ser subtrair o mesmo número a estes dois elementos da subtração. Vamos subtrair o mesmo número. Vamos subtrair o mesmo número. Então, neste caso, o que queremos é retirar 6 unidades aqui. Queremos ficar com 150. Subtraímos 6 unidades. Mas se vamos retirar 6 unidades aqui, então, para que a diferença se mantenha a mesma, vamos também retirar aqui outras 6 unidades. 357 menos 6 é 351. E agora temos uma diferença cujo resultado tem de ser igual ao resultado desta diferença aqui. E agora, para alguns, este poderá ser um cálculo mais simples de fazer. Reparem que se temos 3 centenas e vamos retirar 1 centena, então vamos ficar com 2 centenas. E se tenho 5 dezenas e vou retirar 5 dezenas, então vou ficar com 0 dezenas. Depois, temos 1 unidade à qual não vamos retirar nada. Vamos ter menos 0 unidades. Então, 1 menos 0 é 1. E cá temos novamente 201, o resultado que tínhamos também obtido recorrendo a outra estratégia. Ou até poderiam ter pensado ainda de outra maneira. Se temos 300 e vamos retirar 100, ficamos com 200. Se temos 51 e vamos retirar 50, só sobra 1. Vamos ver ainda outra estratégia. Tal como podem subtrair o mesmo número a cada um destes elementos, podem também optar por adicionar o mesmo número a ambos. Imaginem que aquilo que vos facilitava o cálculo era, em vez de termos aqui 156, o que me dava mesmo jeito era ter aqui 160. Ora, para ter aqui 160, aquilo que eu preciso de fazer é adicionar 4 unidades aqui. Mas para que a diferença seja a mesma, se eu vou adicionar aqui 4 unidades, também vou adicionar aqui 4 unidades. Então, o que estamos a dizer é que outra estratégia possível é adicionar o mesmo número. Tem sempre de ser o mesmo número. Adicionar o mesmo número. Então, aqui, se adicionarmos a este número ao subtrativo, se lhe adicionarmos 4 unidades, vamos ficar com 160. Mas se adicionarmos 4 unidades aqui, então agora vamos adicionar 4 unidades aqui também. Vamos também adicionar 4 unidades, o mesmo número a ambos. 357 mais 4 unidades é 361. E agora, se calcularmos esta subtração, mais uma vez, porque adicionamos o mesmo número a ambos, esta diferença tem de ser igual a esta. Vamos ver se é isso que acontece. Reparem que temos, mais uma vez, 3 centenas, 300, menos 1 centena, 100. 300 menos 100 é igual a 200. 61 menos 60 é 1. Ficamos com 0 dezenas e 1 unidade. E cá está novamente 201. Ou, se preferirem, podemos dividir o cálculo como fizemos aqui em cima. Isto é igual a 361 menos, menos 1 centena, ou seja, menos 100, menos 6 dezenas, menos 60. E agora teríamos de acrescentar ainda menos as unidades. Mas reparem que as unidades são 0. Portanto, não precisamos de escrever mais nada. Seria menos 0. E lá está, 361 menos 100 vai ser 261. E se retirarmos este 60, menos 60, vamos ficar com 261 menos 60, que é 201. Portanto, aquilo que importa retirarem daqui é que existem muitas estratégias para calcularem ou pensarem a subtração, independentemente do número de algarismos envolvido. E isto dá-vos uma ideia de algumas estratégias possíveis. E depois, com a prática, vão ver que algumas serão mais úteis numas situações e outras serão mais práticas, mais fáceis, noutras situações, dependendo dos números com que estão a trabalhar.